Eu vou puxar a sardinha para o painel de convergência digital dessa manhã, falando sobre o Ginga, que é o componente tecnológico dentro do padrão brasileiro de TV digital, que permite a tal da interatividade dos conteúdos TV, IPTV, enfim, todo conteúdo audiovisual. O Ginga é um middleware que permite você criar conteúdo interativo. E esse painel estava discutindo exatamente a questão, o Ginga é um desenvolvimento brasileiro, ele está aí no mercado já há algum tempo, mas na verdade a gente está vendo ainda poucos conteúdos interativos. E o painel foi muito interessante porque a proposta dele foi justamente perguntar se essa tecnologia realmente estava emplacando, ou está emplacando, se ela está com perspectiva de crescimento, ou se isso foi um negócio que de repente foi desenvolvido, mas talvez já esteja ficando para trás. E acho que o painel foi muito feliz porque a gente teve gente de empresas de software, a gente teve pessoal representando os produtores independentes, e a gente teve também a academia, o professor Luiz Fernando, que é do Laboratório Telemerias da PUC do Rio, que foi um dos desenvolvedores do Ginga. E a conclusão geral é o seguinte, novas tecnologias têm uma curva de adoção mais lenta mesmo, o Ginga ainda está na vanguarda, o pessoal comentando que mesmo as aplicações que já usaram o Ginga usaram uma fração muito pequena do potencial todo que ele tem a oferecer, o padrão foi muito recentemente promulgado pela União Internacional de Telecomunicações, que é uma tecnologia nacional e que está sendo adotada, mas que esse processo é lento, não só no Brasil, no mundo inteiro, e que tem muita perspectiva e muita oportunidade. A RioInfo tem sido um espaço tradicional para apoiar novas tecnologias, e a gente está então contente, e certamente vamos ter aí conteúdos interativos nas próximas edições do RioInfo.